Olá, muito bom dia, você que tá ligado na programação da Rádio Cidade, hoje eu te convido pra nossa coluna Biocidade pra gente trazer aqui uma notícia recente, viu gente, essa semana, né, que tá se encerrando hoje, mas a notícia foi da última quarta-feira, dia 14, onde a OMS, né, que é a maior gestora da saúde mundial, nos alertou a respeito do M-POX, que volta a ser uma emergência sanitária global, e por isso a gente traz aqui essas informações pra vocês. O próprio diretor-geral da OMS, né, o Tedros Adalon, foi o que se pronunciou nas redes sociais falando sobre a conhecida como varíola dos macacos, né, como era chamada essa doença, que recebeu o mais alto nível de alerta da Organização Mundial da Saúde, né, a decisão ocorre pouco mais de um ano após a OMS anunciar que a M-POX não era mais uma emergência de saúde internacional, então volta essa própria gestura mundial pra falar que agora o mundo está em alerta, então em nossa coluna Biocidade eu venho conversar com vocês sobre alguns tópicos importantes a respeito da M-POX, você que nos acompanha sabe que é isso, que é pautado a nossa coluna. Então algumas perguntas aqui a gente vai fazer pra você e te explicar. Primeiro, o que é a M-POX? Ela é uma zoonose viral, é uma doença, é uma virose transmitida, obviamente, pelos animais, né, transmitida aos humanos a partir de um vírus que circula nos animais. Antes do surto em 2022, ocorria principalmente na África e ocidental, na África central, perdão, e na África ocidental, sobretudo em regiões perto de florestas, pois os hospedeiros são roedores e macacos. É causada por um vírus chamado de M-POX, que pertence à mesma família dos chamados poxivírus, né, o vírus da varíola humana, o mais próximo que a gente pode trazer pra você, é o da varíola humana. A varíola humana, que no entanto, foi erradicada no mundo inteiro em 1980. Então provavelmente uma variante aí desse vírus da varíola humana. Esse primeiro caso de M-POX, ou de vírus do macaco, como ele era conhecido, foi em 1970. Então é um ponto importante pra gente trazer pra você que tá acompanhando aqui a nossa coluna biocidade. Outro ponto também relevante é qual é a situação atual, né? Hoje vivemos uma situação bem diferente daquele surto em 2022. A principal razão por trás dessa declaração da OMS é a propagação de uma nova variante, tá aí a mutação, né? Ela tá conhecida como Clado IB, que causa a maior mortalidade e é mais fácil de transmitir e está circulando na África Central, afetando principalmente crianças e se espalhando por meio de múltiplos modos de transmissão. Não apenas pela via sexual, como é uma forma também de ser transmitida. Aí vem aquele questionamento, né? Mas por que essa alerta da OMS? Trata-se de uma pandemia? Não, a questão não é uma pandemia, tá? Isso é uma questão técnica de prevenção, não caracteriza uma pandemia. É bom deixar bem claro que a alerta que a OMS fez para desencadear uma resposta internacional e coordenar e desbloquear, né? Essa questão de financiamento para a colaboração no compartilhamento de vacinas, que é um ponto muito importante. Vou falar com vocês sobre a questão da vacina contra a Mokenpox, né? Então é preciso uma declaração dessa de uma gestora para que os órgãos de saúde de cada país, de cada nação, comece a tomar as devidas providências, né? Que isso é que é importante, para que esse surto, vamos dizer assim, não é uma pandemia, mas é um surto, ele não tome uma dimensão maior, né? E qual o risco do Brasil, trazendo aqui para a nossa situação? No momento, a avaliação do Ministério da Saúde é que o risco do Brasil é muito baixo. Até o momento, gente, em 2024, foram notificados 709 casos de Mpox no país, com um total de 16 óbitos. O mais recente registrado foi em abril do ano passado. Nenhum desses casos, porém, está relacionado com a variante responsável por esse surto agora na África Central que a gente está vivenciando, né? Que a gestora OMS está alarmando para o mundo. Como a preocupação, a pasta disse que está atualizando as recomendações do Ministério da Saúde do plano de contingência para a doença, mas ainda não deu detalhes sobre o projeto. Essa declaração foi no último dia 13, na última terça-feira. Também foi convocado uma reunião com especialistas que teve como objetivo revisar os serviços de vigilância e assistência médica. Isso aqui é que é muito importante, a questão da vigilância, da prevenção junto com os órgãos de saúde. E a vacinação? Você deve estar se perguntando. No Brasil, a vacinação contra a doença começou em março do ano passado. Agora, apenas para os grupos específicos, né? Como pessoas que têm AIDS ou pessoas vivendo com portadores de HIV. Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com a chamada ortopoxivírus, né? Que é a família do vírus moquempox, como a gente falou, o vírus da varíola. E pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas. A moquempox, ou hemipox, é transmitida de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por meio de quê? Primeiro, contato próximo com as lesões da pele. Aquele contato direto, humano a humano, por secreções respiratórias ou por objetos usados por uma pessoa que já está infectada, né? Esse é um ponto interessante para trazer para as pessoas, pessoas que já apresentam, né? Então, isso deve ser levado em consideração. Ao contrário da Covid, em que a transmissão é pelo ar, através de pequenas gotículas suspensas no ar, né? No entendimento atual, em relação a hemipox, o que é o vírus causador da doença, se espalha pelo contato próximo pessoa com pessoa. A doença geralmente se resolve sozinha, né? Ela é autolimitada e os sintomas costumam durar entre duas a quatro semanas, ou seja, 15 dias a um mês. Não há tratamentos específicos para infecção por vírus da hemipox, segundo o Centro de Controle de Doenças, né? O chamado CDC dos Estados Unidos. Ou seja, são paliativos, né? Febre, antitérmico, dores, analgésico. Mas é bom estar alerta quando a gente vê uma unidade gestora da saúde mundial alarmando as nações sobre esse surto. Não é pandemia, é um surto, mas é bom ficar sempre atento. Um excelente fim de semana para você e nos encontramos no próximo sábado aqui na Rádio Cidade, no programa Amanhã Cidade, que segue. Um forte abraço a todos e até lá.